Continuando com o detonado completo de Metroid Prime Remastered, é hora de entrar nas instalações de pesquisas dos piratas espaciais. Essa que há uma área recheada deles, por conta disso, não deixa de recuperar a energia ou a munição sempre que derrotar algum, ou até mesmo, em algumas das caixas espalhadas pelo local. Próximo dia... Próximo dia... Team 4... Atenção. Os Wave Troopers são soldados de alto nível entre os piratas espaciais. Por conta de uma engenharia reversa, eles conseguiram preparar armamentos tão poderosos quanto o de Samus. A cor dos equipamentos de cada soldado indica o tipo de arma que está usando, sendo que esse também será o seu ponto fraco. A cor dos equipamentos de cada soldado indica. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.